Agora, pessoal, nós vamos entender o conceito de declarações de JavaScript. Um programa de computador, na verdade, é uma lista de instruções a serem executadas pelo computador, certo? É como se a gente passasse de uma forma que o ser humano entende dados, informações ou comandos que o nosso computador vai conseguir interpretar. Em uma linguagem de programação, como é o caso do JavaScript, essas instruções que a gente passa, elas são chamadas de declarações. Então, isso daqui, por exemplo, é uma declaração. Essa outra é uma declaração. E um programa, um código JavaScript completo, ele é formado por uma lista de declarações. Então, conforme a gente vai colocando as informações aqui, ele vai sendo executado. É importante destacar que, até pouco tempo atrás, a única forma de um JavaScript ser executado seria através de um navegador, através de um browser, né? O navegador era o único programa de computador que era capaz de interpretar essa linguagem e mostrar algum tipo de resultado. Recentemente, foi feito algumas adaptações no JavaScript, e ele foi como que tirado de dentro dos navegadores, o motor que fazia a leitura do JavaScript. E aí nasceu o Node.js, que é uma forma de a gente ler JavaScript fora de um navegador propriamente dito. Mas isso é um papo para aulas mais para frente. A gente vai ter, inclusive, um módulo completo sobre Node.js, certo? Então, em síntese, o JavaScript é uma série de declarações que a gente faz e que é interpretada por um navegador. Essas declarações JavaScript, ou essas instruções que a gente vai passando, elas podem ser compostas de várias coisas, como valores, operadores, expressões, funções, comentários, entre outras coisas. A gente vai ver tudo isso à medida que a gente for fazendo nossas aulas e conhecendo um pouco a sintaxe aqui do JavaScript. É comum, pessoal, em um documento JavaScript, a gente ter muitas linhas. Às vezes a gente pode ter documentos em JavaScript com centenas, ou às vezes até milhares de linhas com comandos. Tudo para fazer com que, vamos dizer assim, o nosso site, ou nosso sistema, seja orquestrado da forma como a gente deseja. No JavaScript, o que separa uma declaração de outra é o ponto e vírgula. Então, só para a gente entender o conceito de declaração, nós vamos fazer aqui três variáveis, tá? Usando o let, a gente ainda não aprendeu, mas só para você entender como a gente faz para diferenciar declarações. E vou colocar aqui uma variável chamada A, B e C. Declarei três variáveis, coloquei um ponto e vírgula. Aí eu vou dizer que A é igual a 5, ponto e vírgula. B é igual a 6 e C é igual a 7. Então, nós fizemos aqui quatro declarações. Opa, aqui não foi igual, aqui igual a 7. Então, aqui a gente fez quatro declarações, né? Declaramos aqui algumas variáveis e colocamos valores para elas. O A é 5, o B é 6 e o C é 7. Temos quatro declarações JavaScript. O que separa a declaração 1 da 2, da 3 e da 4 é o ponto e vírgula, certo? Mas no JavaScript, a gente poderia fazer isso daqui da seguinte forma. Eu poderia colocar o A aqui, o B aqui, o C aqui, tudo na mesma linha. E isso daqui funcionaria normalmente, pessoal. Funcionaria normalmente. Por quê? Porque a gente está separando a declaração com ponto e vírgula. Então, a partir do momento que eu coloquei um ponto e vírgula, ele entende que isso aqui é uma declaração. Isso daqui é outra declaração, isso é outra declaração e isso é outra declaração, certo? Então, no JavaScript, tanto faz se eu fizer dessa forma como eu tinha feito antes, assim, pulando linhas, ou se eu vou fazer tudo na mesma linha, porque a declaração é separada através do ponto e vírgula aqui no final. Outra coisa importante de saber sobre o JavaScript, que eu já até mencionei, é que ele não necessariamente precisa ter um ponto e vírgula no final, tá? Da sintaxe dele. Muita gente faz sem ponto e vírgula as declarações. Mas é altamente recomendado que você use, sim, um ponto e vírgula, pessoal, no final de cada declaração. Primeiro, para a organização do seu código. E segundo, porque a maioria das outras linguagens de programação, inclusive o PHP, que mais tarde a gente vai aprender, precisa obrigatoriamente do ponto e vírgula. Então, se você pega esse hábito de já colocar um ponto e vírgula na terminação de uma declaração, isso vai facilitar bastante quando você for trabalhar mais para frente com outras linguagens. Outra coisa é que no JavaScript, ele ignora espaços vazios. Um espaço em branco não quer dizer absolutamente nada para o JavaScript. Então, por exemplo, se eu fizesse uma variável aqui, um let, com o nome pessoa, e desse assim, espaço igual espaço, e colocasse assim, Dimitri, para o JavaScript é exatamente a mesma coisa que eu fizesse assim, pessoa igual aspas duplas Dimitri. É a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Esse espaço em branco aqui, esse espaço em branco aqui, ou se eu colocasse assim mais um espaço em branco aqui, não ia fazer absolutamente nenhuma diferença para o JavaScript. essa sintaxe aqui, essa maneira de escrever, e essa maneira de escrever aqui, funcionaria igual. Então, o JavaScript ignora espaços em branco aqui. Então, isso aqui, às vezes, a gente pode usar para organizar melhor o código, para ele ficar mais visível, mais limpo. Às vezes, é mais fácil de você ver assim com espaços, do que dessa forma grudada aqui. Então, no JavaScript não faz diferença. Em algumas linguagens de programação tem que ser tudo grudadinho, tudo emendadinho assim. Mas no JavaScript não, ele pode ter espaços em branco sem problema, ok? Outra coisa é que o JavaScript aceita quebras de linha. Então, a gente pode, por exemplo, ver aquele exemplo que a gente tinha no início da aula. Deixa eu voltar aqui, eu vou dar uns controls aqui rapidinho para a gente voltar. Preguiça de digitar. A gente tem aqui uma linha que está bastante longa, né? Document.getElementById, TextInnerHTML e tal. Certo? O que acontece, pessoal? Isso aqui fica meio longo numa linha só. Então, eu posso quebrar livremente as linhas, que ainda assim ele vai funcionar. Por exemplo, se eu colocar isso aqui mais para baixo, salvar, ele vai funcionar lá. Meu primeiro texto JavaScript, se você vai abrir aqui, você vai ver que não tem nenhum erro no console. Você pode vir aqui, vamos quebrar, por exemplo, aqui em document. Pulei e coloquei o GetElementById na linha de baixo. Você vai ver que ele vai funcionar igual, se eu der o F12, não tem nenhum erro aqui, porque o JavaScript aceita quebras de linha, contanto que você tenha a terminação da declaração aqui. Então, eu vou saber que essa minha declaração aqui, ela é contínua, vamos dizer assim mesmo, tendo quebrado a linha, até que chegue no ponto e vírgula no final, que é o que você está determinando, que a sua declaração está terminando. Agora, é interessante, pessoal, você ter por hábito não quebrar linhas, primeiro porque algumas outras linguagens também não permitem isso, então é bom que você tenha o hábito de, às vezes, manter tudo numa mesma linha. Ou se você for quebrar uma linha, talvez só depois de um operador, por exemplo, um sinal de igual, para ficar organizado. Você coloca a declaração inteira de uma vez, e só, vamos dizer assim, o resultado da declaração numa outra linha. Isso fica mais fácil de você organizar, se fizer dessa forma aqui. Mas é interessante você saber que mesmo quebrando linha, o teu JavaScript ainda assim vai funcionar, ok? O JavaScript também pode funcionar com declarações em blocos de código. A gente ainda vai ver mais para frente as questões de função, mas para você entender as questões de declaração em bloco, como a gente está vendo, eu poderia ter, por exemplo, uma função, uma function, chamada minha função. Coloco aqui os parênteses para dizer que isso é uma função, e aí eu vou ter um bloco de códigos usando as chaves. Essas chaves aqui, determinam que aqui dentro eu vou passar um conteúdo, uma série de comandos em JavaScript, várias declarações. E todas as declarações que eu colocar aqui dentro, todas elas vão ser um bloco de código. Então, eu vou copiar até esse document write aqui, só para a gente ter um conteúdo. Se eu colocasse assim várias vezes, todas essas declarações aqui dentro fazem parte deste bloco aqui, certo? Essa é uma declaração em bloco, essa é uma instrução em bloco. É uma função que a gente vai ver depois mais para frente como elas funcionam. E o JavaScript também vem com uma série de palavras-chaves ou declarações, uma lista de comandos, vamos dizer assim, que já vem de fábrica dele. Então, a gente tem vários comandos, como break, continua, debugger, do, for, function, if, else, return, switch, try, catch, var, let, uma série de outros tipos de palavras que são palavras que já vêm por padrão no JavaScript, mas à medida que a gente for usando, você vai conhecendo, certo, pessoal? Então, nessa aula a gente viu um pouco de teoria para você entender o conceito de declaração. Na próxima aula nós vamos entender um pouco mais sobre a maneira como a gente escreve os códigos em JavaScript, a sintaxe do JS. Te vejo na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso, clicando em um desses vídeos aqui que estão aparecendo. Beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!